Um livre, no ar, mais um campeão de audiência. Um livre, no ar, mais um campeão de audiência. Deixar Hill e Michael Gregory. Astros convidados Paul Borg, Michael V. Geisel. Olá, o seu carro está com vazamento. Acho melhor eu dar uma olhada nisso. Eu acho que você tem um sério problema de coca. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richards. Você está bem? Estou. Estou. Ai, mamãe. Espero que não pense que todos os dias de patrulha são assim. Geralmente estamos procurando garotos perdidos. Ah, não acredita nisso, não. Ele costuma dizer isso pra gente antes de nos dar aqueles serviços da pesada, sabe? Não, gente, peraí. Eu gostei de verdade. E eu quero ficar. Pois então, vamos tomar mais uma por causa disso. Agora que você está bem mais descontraída, me diz o que você vai fazer amanhã de manhã. Bom, eu tenho que estar no aeroporto às 11 horas. Meu namorado é piloto de avião. Você nunca nos falou de um namorado. Ora, bolas, vocês nunca perguntaram. Oi, pessoal. Oi, banda. Oi. Como é que você vai, hein? Tudo bem. Ora, mas você ficou ótimo sem o uniforme. Você também ficou muito melhor, boneca. Puxa, obrigado. Aleluia. Logo mais, quando terminar o Fantástico, um especial sobre a seleção brasileira de futebol. Os próximos jogos. Os estádios espanhóis onde o Brasil jogará. O plano de ação da CBF. Espanha 82, 10 e 15 da noite, na ZYB 511, TV Globo, Rio de Janeiro. 16 horas, 1 minuto. Assista agora, Buck Rogers, segunda parte de A Feiticeira da Guerra. E logo depois, o incrível Hulk, A Confissão. E nesta segunda estreia, uma nova aventura do sítio do Pica-Pau Amarelo. O Fazedor de Milagres. 5 e meia da tarde. O Fazedor de Milagres.